Os conselheiros para o período 2013-2014 do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social tomaram posse nesta terça-feira no Palácio Piratini, durante a primeira reunião do ano do Conselhão. O governador Tarso Genro coordenou a atividade que teve a participação da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. No evento, a ministra abordou a política nacional de desenvolvimento e os investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul e salientou os pontos de convergência entre os programas federal e estadual. Eu acredito que juntos, governo federal e governo do Estado, onde nós devemos concentrar nossos esforços e já estamos fazendo isso de maneira, nos parece, coordenada, para reafirmar esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento inclusivo, tanto do ponto de vista social como regional no país. Uma coisa são as políticas que o governo federal desenvolve, federativa e republicanamente, para todo o país. Mas as demandas do Estado sobre a União para colar, para integrar o projeto de desenvolvimento do Estado no movimento geral da União, dos investimentos da União, dos investimentos privados que fluem para dentro do país, esta demanda não ocorria. E esta demanda agora ocorre com uma intensidade absolutamente original, nova para nós. O colegiado foi renovado em 30% em relação à gestão de 2011 e 2012. Do total de 90 integrantes, 27 são mulheres.